Música Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no Smartdown e no Wrestling.pt e hoje pela terceira semana consecutiva para falarmos de novidades no MLW Face-Off. Nos dois Espaços do Fontes anteriores já o tínhamos feito, trouxemos muitas novidades, muitos combates, muitas notícias e hoje vamos voltar a fazê-lo, como disse, pela terceira semana consecutiva. Antes de passar ao vídeo propriamente dito, dizer apenas que neste momento o Hoje Falo Eu está parado, como tinha informado na semana passada, fui apanhado em força pelo Covid, já não estou de cama, mas basicamente isto sugou-me a vontade, sinto-me cansado, portanto ainda não estou nada bem e por essa razão o Hoje Falo Eu tem estado parado há uma semana, mal eu esteja de novo minimamente recuperado, naturalmente que voltaremos às notícias sobre o Wrestling Nacional diariamente. Então, hoje neste Espaço do Fontes vamos ver essencialmente três factos que passarão pelo anúncio de um novo combate para o MLW Face-Off, também pela revelação de qual vai ser o título a ser disputado no main event e, em terceiro lugar, vamos comunicar aqui uma alteração que alguns de vocês eventualmente terão reparado pelas redes sociais, mas caso não tenham, nós vamos aqui informar. Há um lutador que estava previsto que teve uma grave lesão, entretanto, esse lutador já foi substituído, da MLW rapidamente entrou em ação, esse lutador já foi substituído e nós vamos então aqui anunciar quem é esse substituto. Vamos então começar pela revelação do título do main event, no main event nós vamos ter The Bambi Killer, Chris Reber, frente ao português Golden Boy Santos e estavam aqui duas possibilidades em cima da mesa, este combate ser pelo Power of Wrestling World Heavyweight Championship ou pelo EWA World Heavyweight Championship. A minha preferência, sinceramente, aliás eu cheguei a referir-lhe aqui, seria pelo título da Pau, pelo título da Power of Wrestling, é uma federação, eu diria que é a maior federação da Áustria, é uma federação em que a Shana, por exemplo, já foi campeã feminina e, portanto, pessoalmente eu teria todo o gosto em que realmente este combate fosse disputado pelo título mundial da Power of Wrestling. E a verdade é que vai mesmo ser disputado pelo título da Power of Wrestling, portanto, vamos ter Chris Reber, The Bambi Killer, versus Golden Boy Santos, pelo título de Chris Reber, o título do World Heavyweight Championship da Power of Wrestling e vamos ver se Golden Boy Santos consegue juntar mais um título à sua cintura e que seria naturalmente bom terminarmos este show, aliás, será o main event, à partida será o último combate, com toda a certeza e, portanto, seria muito bom terminarmos este evento com o Golden Boy Santos a erguir bem alto o título da Power of Wrestling. Vamos ver, está aqui determinado, portanto, main event, Chris Reber, Golden Boy Santos, pelo Power of Wrestling World Heavyweight Championship. Passemos agora ao anúncio de mais um combate. Este combate vai colocar em ação, colocar em disputa, quatro lutadores, dois homens e duas mulheres, sim, será um Mixed Tag que terá lugar no MLW Face Off. Já agora, só relembrar que o MLW Face Off terá lugar no próximo dia 11 de Setembro, 17 horas, Arena de Pai Pires. Os bilhetes vão estar, ou já estão à venda, mas vão estar aí no link nos comentários. Podem comprar já. E dizia eu que o anúncio do próximo combate do MLW Face Off vai colocar aqui quatro lutadores em compita, dois homens, duas mulheres, são eles, nos homens Vitor Amaro e Sexy Beast Adonis, nas senhoras Heidi Katrina e Claudia Bradstone. E vamos então ter um Mixed Tag em que Vitor Amaro fará dupla com Claudia Bradstone frente a Sexy Beast Adonis e Heidi Katrina. Um combate super interessante. Nós não podemos esquecer que Sexy Beast Adonis é neste momento o perigo iminente da APW. Vitor Amaro é o campeão. E portanto, com toda a certeza, teremos aqui desenvolvimentos neste combate. Por outro lado, temos um confronto entre Claudia Bradstone e a British Amazon Heidi Katrina. E portanto, duas mulheres extremamente agressivas, que fazem da agressividade muito daquilo que é o seu estilo de wrestling. E portanto, temos aqui, eu diria, um super combate. Um combate extremamente interessante e até para dar aqui, para termos também um Mixed Tag neste card, para darmos aqui, se calhar, outro flavor ao card, na minha opinião. Muito bem bocado, muito bem escolhido este match. E portanto, revelado aqui, mais um combate para o MLW Face Off. Por último, temos então o anúncio de uma substituição num combate já marcado. Jodie Fleiss estava previsto lutar frente a Baltazar num grande combate. No entanto, Jodie Fleiss rompeu o seu tendão daquilos. Ele anunciou-o nas redes sociais. Vai estar fora cerca de um ano. É uma lesão gravíssima. E portanto, desejamos, primeiramente e antes de mais, as melhoras ao Jodie Fleiss. Realmente, ter ainda por cima, nesta altura da carreira, ter uma lesão deste tipo, é realmente muito difícil. E portanto, daqui as melhoras para o Jodie Fleiss e que ele consiga recuperar depressa. Lembre-se que Jodie Fleiss foi alguém que basicamente passou pela sua carreira, pela sua longuíssima carreira, quase sem lesões. E ter chegado a esta altura do campeonato e ter tido esta lesão, acontece. O wrestling é risco. E portanto, Jodie Fleiss basicamente rasgar o seu tendão daquilos. E portanto, está completamente fora do MLW Face Off. Mas Baltazar não fica sem adversário. A MLW mexeu-se rapidamente. E eu diria que nós nunca ficamos a ganhar quando alguém se lesiona, como é lógico. Mas em termos daquilo que é o nome que vem substituir Jodie Fleiss, posso apenas dizer-vos, para começar, que a MLW foi ao NXT UK buscar o substituto de Jodie Fleiss. Sim, é verdade, foi buscar um lutador ao NXT UK. Ele teve alguém que o próprio Baltazar conhece. Eles estiveram na Hustle Academy. Já fizeram shows juntos também. Recordo-me da DNA Wrestling, da Clash, da Wrestling League. No entanto, nunca tiveram um combate. Portanto, será um first time ever. E o substituto de Jodie Fleiss no combate frente a Baltazar será Tate Mayfairz. Alguém que neste momento corre todo o UK. É um dos grandes nomes, principalmente, da cena Londrina. Mas ele está em todo o lado no UK. E estará também a 11 de Setembro, na Arena de Paio Pires, para um super combate frente a Baltazar. Nós vamos ficar por aqui, não sem antes vos dizerem, para não desligarem já o vídeo, porque vamos deixar-vos com um vídeo que vos dará a conhecer esta super estrela do NXT UK, Tate Mayfairz. Nós voltamos para a semana. Espero eu já melhor. Já vamos na segunda semana consecutiva em que digo isto. Mas a verdade é que não tenho melhorado. Ou tenho melhorado muito pouco. Espero que para a semana sim já voltemos completamente ao normal. Fiquem com o vídeo que apresenta Tate Mayfairz. Ele será o adversário de Baltazar no MLW Face-Off. Vejam toda a programação do Smartdown e do Wrestling.pt. E nós voltamos então para a semana. Tate Mayfairz Tate Mayfairz Is the main difference? See, I took my beats. I kept moving forward. I didn't blame anybody else. I owned my journey. I got bigger. I got stronger. I attained wealth. All on my own. Because I know exactly who I am. I'm the king of the earth. Every knee will bend. Every head will bow and every tongue confess. Tightness is greatness.